E-Cycle, sua pegada mais leve, apresenta Aprenda a fazer uma pasta mousse natural e incrível para limpeza pesada Você vai precisar de Um sabão em barra de 100 gramas 50 gramas de bicarbonato de sódio 1 litro de água 1 colher de sopa de açúcar 2 colheres de sopa de vinagre de álcool branco 1 ralador 1 panela grande 1 colher de pau Potes para armazenar Antes de começar, rale todo o sabão Em seguida, coloque a água na panela e liga o fogão Antes da água começar a ferver, despeje o sabão ralado e mexa até dissolvê-lo completamente Quando a mistura estiver fervendo e o sabão já estiver bem dissolvido Desligue o fogo por um instante e adicione, aos poucos, o bicarbonato Nessa etapa, a pasta mousse tende a fazer espuma, por isso vá devagar Depois de colocar todo o bicarbonato de sódio, ligue o fogo baixo e mexa com cuidado Desligue o fogo e acrescente, também aos poucos, o açúcar e o vinagre e misture Espere amornar e armazene em potinhos Use depois de um dia, quando a pasta mousse de bicarbonato já estiver endurecido Você vai se impressionar com o poder de limpeza dessa receita livre de química nociva Confira a matéria completa nos cartões ou na descrição Gostou do vídeo? Então curta, comente, compartilhe Inscreva-se no canal e ative as notificações Inscreva-se no canal e ative as notificações